Música Boa noite Boa noite, Angola Muito obrigado como diretor do Nenku Nalaba Aproveitem Hoje vamos Vibrar ainda O reggae Mas não é reggae angolano Não é reggae africano Mas reggae universal E por isso vou pedir no DJ Faz levantação Conosso reggae musica Quem da tua vida Música 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 E aí O que a renaissance da cinema africana Mãe, 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 Mãe Não se devemos arrumar a criação É assim que fazemos os corpos O que há mesmo circunstância O que a criação, o que a criação, a criação O que a criação, o que a criação, a criação O que a criação, a criação, o que a criação O que é isso? Muito obrigado! Vamos levantar e o DJ vai soltar mais um tristinho da música, tá bem? Ok! Eu vou começar com o hipa, vinte e também quero que vocês façam bem, certo? Olha lá, DJ, solta o som e quero ver todo o pessoal em pé, por favor! Vamos acolher o corpo, todo o pessoal em pé, vamos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu ganhei, né? Obrigado!